Os primeiros 100 anos de existência dos Estados Unidos foram repletos de conflitos por disputas de terras indígenas. O destino de nativos americanos foi traçado por exigirem algo que já lhes pertencia há séculos, e o resultado foram décadas de perseguição e a quase extinção de algumas tribos. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns massacres impiedosos a nativos americanos, e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Em Sand Creek, no território do Colorado, em 1864, a vila Cheyenne de cerca de 800 habitantes deveria ser um território protegido. O chefe Black Carroll negociou um acordo com um forte próximo do exército dos Estados Unidos para a segurança de seu povo, mas isso provou ser uma mentira descarada. O coronel John Teventon decidiu que vencer batalhas contra tribos nativas americanas locais era a melhor maneira de se tornar um delegado territorial no Congresso. Quando a primavera de 1864 se mostrou infrutífera para a batalha, ele usou uma milícia de 700 voluntários para queimar aldeias de nativos americanos. Em 29 de novembro, apenas um dia após o acordo de Black Carroll, os voluntários do Colorado atacaram Sand Creek. Quase todos os homens Cheyenne estavam caçando, deixando as mulheres, crianças e idosos sem ninguém para protegê-los. Entre 100 e 400 nativos foram eliminados de uma só vez. Embora o coronel John Teventon tenha sido denunciado por grande parte do país, ele nunca foi formalmente acusado de nada. O massacre de Camp Grant, no sul do Arizona, em 30 de abril de 1871, ocorreu pouco depois do início da política de paz do presidente Ulysses Grant em relação aos nativos americanos. Os apaches locais haviam concordado recentemente em viver em Camp Grant por ordens do tenente Royal Richmond, que também se comprometeu a fornecer alimentos à tribo. Infelizmente, a opinião pública voltou-se contra os militares no Arizona, declarando-os incapazes de proteger os cidadãos do território. Um grupo de colonos, alguns mexicanos e algumas tribos rivais de nativos chegaram sorrateiramente à pacífica vila no meio da noite. A maioria dos que foram abatidos eram mulheres e crianças, porque os homens estavam caçando comida. Os causadores desses atos usaram alegações infundadas de depredações apache para justificar as barbáries. Embora 104 homens tenham sido acusados pelos delitos, todos foram absorvidos no julgamento. Este massacre ocorreu em 26 de fevereiro de 1860, num ato desmedido contra a pequena tribo WIOT. Vários ataques menores contra a tribo WIOT ocorreram no final daquela mesma semana. Por muitos séculos, a tribo viveu na costa norte da Califórnia, no que hoje é chamado de Ilha Indígena. Os WIOT tinham acabado de realizar sua cerimônia anual de renovação mundial, marcando o início do seu novo ano. Os homens da tribo estavam reunindo suprimentos quando um pequeno grupo de homens brancos cruzou a baía de Humboldt e eliminou mulheres, crianças e idosos. De 60 a 200 pessoas faleceram naquele dia. O xerife local mentiu, citando como motivo a vingança pelo roubo de gado. Na realidade, uma milícia local desejava ser reconhecida federalmente como milícia estadual para receber dinheiro do governo. O líder do grupo acreditava que causar tais atos às tribos locais alcançaria esse objetivo, mas não funcionou. O massacre da Ponte Galt contra a tribo íntio do norte da Califórnia ocorreu em 23 de abril de 1852. Pouco antes da ofensiva, um homem chamado John Anderson foi abatido e sua mula sem cavaleiro retornou para um curral próximo. Quase 70 homens partiram atrás dos culpados, que supostamente eram os membros da tribo íntio, embora pertencessem a um grupo diferente daqueles que foram impiedosamente eliminados. Cercando uma parte do pequeno vale conhecido como Brit Galt, os homens atacaram de manhã cedo, disparando em quase todos os homens, mulheres e jovens que viam. Mais de 150 nativos foram eliminados e apenas duas meninas sobreviveram. Elas foram levadas de volta à cidade e adotadas por pessoas diferentes de sua cultura. Em 1865, a população da tribo Iana havia diminuído para menos de 100 no norte da Califórnia, próximo ao Pico Larsen. Após vários colonos terem sido abatidos durante uma invasão, caçadores rastrearam os culpados até três colinas, onde os nativos dormiam. Determinados a livrar a área de todos os nativos restantes, os colonos atacaram, abatendo dezenas de nativos. Apenas alguns poucos escaparam. Um membro da tribo Iana, chamado Ix, esteve presente no triste ocorrido quando era jovem, e ele e sua família eventualmente se esconderam em algum lugar das montanhas próximas por 40 anos. Em 1911, ele surgiu como um homem idoso e frágil, o último de seu povo, para contar sua dramática história. O pior massacre contra nativos americanos na história de Montana ocorreu por um erro. O coronel Eugênio Baker foi enviado pelo governo para pacificar um bando rebelde da tribo Blackfeet. Eventualmente, os homens de Baker rastrearam a tribo até uma aldeia ao longo do Rio Marias. Em 23 de janeiro de 1870, os homens cercaram a aldeia e prepararam-se para uma ofensiva. Mas um batedor reconheceu alguns dos desenhos pintados nas cabanas e relatou a Baker que se tratava da tribo errada. Baker respondeu, Isso não faz diferença, uma tribo ou outra, eles são todos Blackfeet e nós os atacaremos. Mais uma vez, os nativos foram pegos de surpresa quando os homens estavam caçando. Então, muitas das 173 pessoas que sucumbiram eram idosos, mulheres e seus filhos. Quando Baker descobriu que os sobreviventes tinham varíola, os abandonou no deserto sem comida ou abrigo, aumentando ainda mais o número de falecidos. Os colonos continuamente invadiam territórios no noroeste da Califórnia e no sul do Oregon, territórios estes que eram reivindicados pelo povo Táloa. Em 1853, os conflitos para aniquilá-los estavam em andamento há algum tempo, com os colonos formando grupos improvisados e eliminando todos os nativos que encontrassem. No outono daquele ano, os Táloa e outras tribos reuniram-se para rezar em Yontoket para realizar a dança da renovação mundial. Sem que eles soubessem, um grupo de colonos liderados por Peter Burnett estava lentamente se aproximando do acampamento. Cercando os Táloa, os homens começaram a disparar, abatendo indiscriminadamente todos que estavam à vista. Peter, que não perdeu nenhum homem durante a ofensiva, teria dito que quase não sobrou um índio com vida. Ao final das ações, 400 vidas foram ceifadas. Uma ilha em Lago Claro, Califórnia, foi renomeada como Ilha Sangrenta após ações desmedidas contra a tribo Pomo, em 1850. Graças a graves maus-tratos pelas mãos dos colonos que haviam levado vários membros da tribo como cativos, o povo Pomo atacou, abatendo dois homens e fugindo para um lago próximo. O capitão Nathaniel Lyon, um soldado da Cavalaria da União e outros homens partiram para a floresta para encontrar a tribo agressora e descobriram o acampamento escondido pouco tempo depois. Quando não conseguiram chegar à tribo que se refugiou numa ilha do lago, os soldados construíram alguns barcos, carregaram-nos com canhões e atacaram. De 100 a 400 nativos foram eliminados. Um jornal local declarou originalmente que tais atos eram equivalentes a uma tentativa de destruição de um povo patrocinado pelo Estado, mas mudou o discurso quatro dias depois, chamando-o de uma história muito exagerada. Assim foram alguns dos mais impiedosos massacres a nativos americanos. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.